Tenho aquela perguntinha que você gosta bastante, aquela polêmica, posso? Bom, Cezinha, aliás, conheci ele agora mais intimamente nesses tempos aí, Cezinha é... É, fizemos sexo, é. Virações. Mas assim, é aquela coisa, né, meu? O cara tá sem disposição, tá na Globo, ser invejado não é uma coisa difícil e tem dois memes da Globo, né, que criaram. O Rubinho, quando você manda no grupo, bom dia, grupo, é a tarde. E o Ronquim, você aqui com a figurinha Ronquim desportivo, ele tem. Eu quero saber se isso te incomoda, porque assim, depois que... Todo mundo sabe da sua trajetória e tal, ali era um público editorial, que o programa é isso, enfim. Pra quem não conhece TV, enfim, saiba que há públicos editoriais. Eu quero saber se isso te incomoda. Não, não me incomoda, o que acontece é assim, eu acho... Do Veloster. Pra quem não sabe, é o Ronquim desportivo que ele tem, é o lançamento do Veloster. Tanto que quem viu, quem participou, viu que eu mesmo acabei publicando uma série de coisas. Quando eu pegava um carro que roncava pra caramba, o que eu falava, ó, Ronquim desportivo... Sim, você entrou na brincadeira. Entrou na brincadeira. Porque chega uma hora que você entende o seguinte, cara, assim, é muito mais legal eu rir com você do que rir de você. Então, quando você entra na parada, a coisa muda de figura, número um. Número dois, cara, vamos lá, você fez cagada, agora aguenta. Sim, sim. Porque o que aconteceu? Cara, é do jogo, não é do que fazer. Exatamente. Você vai dar... E qual que foi a... O que ninguém sabe que foi o que realmente aconteceu naquela história? Que eu vou explicar, ninguém sabe. Eu tava na Argentina e eu ia voltar num voo da madruga. E aí falaram assim, César, a hora que você descer do aeroporto, você vai direto pro Vila-Lobos, que a gente tá lá com o Veloster. Só que fazia, talvez, sei lá, uns dois ou três meses, que eu estava na Coreia e eu andei com os Veloster lá. E lá ele tem o Veloster com motor com injeção direta, 2.0 turbo, com ronquinho de esportivo. Sim. E aí, o que disseram pra gente? Que ia ter os dois carros aqui no Brasil. Mas que só tinha chego aquele manco. Sim. Beleza. Só tinha aquele carro lá. Aí pediram, faz a sonora do ronquinho de esportivo, que é o do 2.0. Se esse carro não vier, a gente lima. Então, o que que nós fizemos? Uma sonora que não era daquele carro. Só que na hora que ele... Hoje, torfida... Não, ele quis... Cachorro! Cachorro enfiada! Te largou na fogueira, mas que é tua. Resultado, quando foi pro ar... Primeiro, pode ver que eu tô falando de injeção direta. E mostrou um motor que não é de injeção direta. E o carro não tinha. Não tinha. O de injeção direta tinha 140 cavalos e não veio. E é só ler o cabelo. Veio com o motor da HB20. É só ler o cabeçote. Você acha... Não, um cara que lava banheiro de oficina desde os três anos. Não sabe a diferença de um motor de injeção direta com um motor... E era GDI. Você entendeu? É, e não veio GDI. Não veio. O que veio foi o capa. Exato. Entendeu? Falei assim, então, quer dizer, no fim, nós cometemos um erro, vamos assim dizer, de sonora, que era uma sonora que não tinha que ter entrado... Você faz uma sonora aqui e cola com a imagem. Então, a sonora colou com a imagem errada. E que deu o meme. Que aí o outro pegou enceradeira. Lignificador. Fenômeno. Isso levou você para outras pessoas que nem imaginavam o que era. O maior filósofo e o cara que mais me disse um negócio foi meu filho. Na época, acho que meu filho estava com uns 15 anos e tal, muito ligado nessas questões de internet, de memes e tudo tal. E ele virou para mim e falou assim, pai, você está famosão. Eu falei, nossa filho, como é que você sabe disso? O dia que os caras fazem o meme de uma pessoa e o meme viraliza, é porque o cara tem a sua importância. É isso aí, lógico. Então, cara... E o melhor de tudo é que você lidou bem com isso, né? Sim, e tem que lidar. E assim, foi um erro realmente. O Veloster não tem o ranking esportivo. Está longe de ter o ranking esportivo. Aliás, foi um puta case, porque era um carro que não andava nada, não sei o que, e vendeu pra cacete. Vendeu pra caralho. Tinha a fila de espera de três meses. O branco era cinco mil mais caro, numa época que cinco mil era salário de gerente de banco, sei lá. Três portas, velho. Três portas. Que ideia é essa, velho? É, aí a Fiat fez a estrada também e fez sucesso. Exatamente. Era um carro inventivo, né?